e agora sim vamos falar do cenário policial a Natália Minich vai trazer pra gente nesta terça-feira chuvosa na nossa região tem chuva de informação aqui dentro nas ocorrências policiais. Boa tarde Natália. Você roubou a minha deixa porque eu ia dizer que teve chuva de ocorrências nas últimas horas. Como teve então atualiza a turma aí. Boa tarde pra você Júnior, boa tarde pra todos aí de casa. No oferecimento desse time VIP de patrocinadores, clube de caça e tiro aqui em Tijucas, onde o Júnior ainda não me levou pra ir atirar. Posto Chiquinho, abasteça e sinta a diferença com combustível de qualidade, laboratórios Hoffman com análise preventivas, uma equipe humanizada e especializada em coleta infantil. Olha só, Manecar Consórcio, quer fazer o seu consórcio, investir? Passa na Manecar, escute proteção veicular, toda a proteção que o seu veículo precisa está na escute, então passa lá também. A gente vai entrar em contato com o repórter Luan Lucas Júnior pra trazer informações sobre mais um caso de maus tratos aqui na nossa região. Vamos ver se a nossa equipe já conseguiu entrar. acho que nós tivemos uma pequena queda no sinal. Mais uma vez a internet deixando a gente na mão. Exatamente, vamos abrir a câmera aqui um pouquinho só pra gente, por favor. Júnior, mais casos de maus tratos na nossa região teve, além desse caso que o Luan vai trazer, então a gente vai trazer a informação antes, enquanto a gente entra em contato com o Luan, sobre um caso de maus tratos que aconteceu lá na cidade de Major Gersino. Um cachorro com sinais de maus tratos foi encontrado lá em um estado depurável. A gente vai trazer essa informação agora. Uma mulher foi presa por maus tratos aos animais durante a tarde desta segunda-feira em Major Gersino. A prisão ocorreu após um cachorro da raça Pitbull ser encontrado com sinais de desnutrição e outros ferimentos. A polícia militar esteve no local e acionou o grupo de operações e resgate, GOR, para fazer o recolhimento do cão. O animal, segundo os regatistas, estava preso com uma corrente de aproximadamente 50 centímetros. O cachorro passou por uma avaliação de um veterinário e foi levado para o centro de reabilitação, onde será castrado e receberá cuidados até ser adotado. A tutora foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de São João Batista, onde ficará à disposição da Justiça. Olha, a gente teve mais casos de maus tratos. O Luan vai trazer ao vivo aqui de Tijuca um caso de maus tratos contra uma égua que estava prenha. Parece que o parto foi realizado ainda nesta manhã e que o Luan acompanhou o parto. Mas antes de trazer essas informações, a gente vai falar sobre um acidente em um cemitério. As imagens são assustadoras, Júnior. Isso porque uma criança que estava no veículo, que atingiu os muros do cemitério, teve um corte profundo na cabeça e parece que a sua mãe estava embriagada. Era madrugada de sábado, por volta das três e meia, quando a polícia foi acionada no cemitério na rua 812, no bairro Alto São Bento, em Itapema. No local, havia um carro abandonado após colidir contra o muro. No interior do Renault Sandero, foram encontrados documentos pessoais dos possíveis ocupantes e do proprietário do veículo. Foi descoberto que o SAMU havia levado uma criança que estava no carro no momento do acidente para o Hospital Santo Antônio. A vítima, um menino, havia sofrido um corte profundo na cabeça. A mãe do menino também estava no hospital, sem lesões aparentes, mas com diversos sinais de embriaguez. A mulher confirmou que estavam no automóvel durante a colisão, mas que não se lembrava de mais detalhes, nem quem estava dirigindo no momento do acidente. Nas proximidades do cemitério, há casas com câmeras que podem ter capturado a ação do possível autor. As imagens serão averiguadas durante a investigação. O proprietário do veículo não foi localizado. Imagina um tremendo susto e para fazer aquele comentário, né? Eles não deixaram as pessoas descansarem. Bom, agora a gente vai falar sobre mais um caso, mais uma mulher no mundo do crime. Uma mulher foi flagrada com três mochilas, ela estava carregando três mochilas com material furtado. Populares acionaram a polícia após um furto em um estabelecimento na rua 434, no bairro Morretes, em Itapema. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Era por volta das quatro horas quando uma mulher foi vista saindo da loja que vende artigos de material de construção e agropecuária. Ela foi localizada já na rua 436, carregando três mochilas com fios de energia e ferramentas utilizadas para arrombar o local. A mulher já é conhecida no meio policial por diversas passagens em crimes como roubo e fulto. De acordo com o proprietário da loja, havia um homem junto com a mulher, porém ele conseguiu fugir e não foi localizado. A autora passou por um exame de corpo de delito e foi entregue na delegacia de polícia civil do município, juntamente com o material apreendido. Júnior, há algum tempo atrás a gente trouxe uma matéria aqui sobre uma idosa, a dona Paula, que estava em situações tristes porque ela foi abandonada pelos filhos, por sorte e por cuidado, né, por amor. Um dos filhos estava cuidando dela, os outros filhos a abandonaram. A gente vai trazer já já mais um caso de uma senhora que foi abandonada pelos filhos e foi encontrada em um estado deplorável. Infelizmente essa senhorinha não teve nenhum filho que cuidasse dela. Mas agora a gente conseguiu, parece, contato com o Luan Lucas, que está... Está me ouvindo? Consegue me escutar? Acho que a gente está com um probleminha de conexão, internet, em alguns pontos de Tijucas. E o Luan está numa área de mata. As informações que a gente tem é que foi uma égua que foi encontrada em situação de mal-tratos, ela não conseguia nem levantar, Júnior. Essa égua estava prenha. A gente já teve vários casos de cavalos aqui na cidade de Tijucas, principalmente Tijucas e Itapema, com essas situações em que o GOR teve fazendo resgate. Inclusive, o Lucas, lá do local, conseguiu mandar uma imagem pra gente? Até uma entrevista, a gente vai rodar agora, que realmente ele conseguiu falar sobre esta situação, embora, né, a gente reforça que o sinal por lá está fraco, mas nós recebemos agora uma entrevista e você assiste neste momento. Pedro, a gente teve essa situação aqui desse cavalo. Queria que tu explicasse um pouquinho pra gente como é que chegou até o GOR essa informação e o que foi feito nesse momento. Então, a informação chegou através de populares, né, onde eles acionaram a gente, através do nosso plantão ali e através do jornal Vib Social também, onde que o animal estaria a noite toda enrolado numa corda, né, e ao chegar no local, nos deparamos com o animal caído já e vimos que também ela, o animal estava em trabalho de parto, né. Esse animal vai ser recolhido pro sítio de reabilitação do GOR e, posteriormente, será colocado a doação. Se o proprietário for identificado, ele vai ser processado, né, conforme a lei 9.605. Tá certo. E agora o que é feito com esse animal? Ele é levado ao sítio e quais são os procedimentos que ele passa por lá? Agora esse animal vai ser levado ao sítio onde vai ser passado, vai ser, o nosso médico veterinário vai examinar ele, né, e fazer os procedimentos necessários. Tá certo. E fazendo uma observação acima, claro que de uma forma muito, muito rasa, dá pra dizer que esse animal consegue sobreviver? Sim. A mãe, a gente acredita que vai sobreviver sim, né, o filhote a gente não sabe ainda o estado dele, mas, posteriormente, ali, o nosso médico veterinário vai examinar pra ver como que tá o feto, se realmente já está pronto pra nascer ou não, né. Certo. E quais os sinais de maldade que foram encontrados? Esse animal que foi encontrado, além de ele estar todo enrolado numa corda, né, estava sem água no local também e bastante desidratado, né, e como vocês podem observar ali também junto com a gente, o animal está extremamente magro, isso é a carreta que não é de agora, então já vem de um tempo que o animal não vem recebendo uma boa alimentação, né. É, infelizmente, a gente não conseguiu manter contato com o Luan, a internet está muito fraca, a conexão está muito fraca, Júnior, mas ele vai trazer os detalhes sobre essa matéria lá no site vipsocial.com.br. A tarde, ele esteve fazendo a cobertura dessa situação, mais uma situação de maus tratos contra animais aqui na nossa região. E pelo menos a gente conseguiu resgatar ali a informação exatamente do que teria acontecido, inclusive, os internautas entraram em contato com o vipsocial, a nossa equipe rapidamente agiu, já acionou o GOR, enfim, é um trabalho entre a comunidade e as ações necessárias para que tudo seja feito da melhor maneira possível. E a gente volta a reforçar, né, algumas áreas de Tijucas, a internet ainda não está tão boa e a gente tem dificuldade no sinal, por isso que talvez a gente não consiga contato direto com o repórter Luan Lucas e reforço também que você disse que ele está numa área de mata, então é realmente um pouco mais difícil o sinal de telefonia nestes locais, Natália. Mais alguma informação para que a gente possa dar andamento aí no cenário policial? Exatamente, Júnior, só fazendo um adendo aqui, é muito importante essa participação da comunidade, a gente vê muito aqui nas ocorrências policiais, principalmente sobre as denúncias de populares que acabam terminando em pessoas presas, criminosos presos, né, então é muito importante toda a denúncia que a comunidade faz, tanto para os órgãos de comunicação, quanto para os órgãos de segurança, é importante essa participação da comunidade, lembrando que o seu nome será sempre mantido em sigilo, não será veiculado. Júnior, a gente vai trazer então agora esse caso de maus tratos que aconteceu no município de Bombinhas, ontem pela manhã uma idosa, acamada, com vários problemas de saúde, foi encontrada em uma casa, em uma situação deplorável. Um caso de maus tratos e abandono de incapaz foi registrado na manhã desta segunda-feira em Bombinhas. Uma mulher de aproximadamente 56 anos foi encontrada em um quarto em péssimas condições. Ela informou que é portadora de HIV, hepatite e tuberculose. Toda a casa estava em condições deploráveis. De acordo com um dos socorristas, ela possuía lesões no rosto e nas costas. Uma vizinha revelou que usuários de drogas frequentam a casa da mulher, que é conhecida como Chica. A vizinha relatou também que faz tempo que os filhos da mulher não vêm visitá-la. Apesar de terem boas condições financeiras, eles não ajudam nos cuidados com a mãe. A vítima foi levada à unidade de pronto atendimento pelo SAMU. A assistência social foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado. É uma situação complicada, mesmo que às vezes não tenha um bom relacionamento entre filhos e mãe, mas uma pessoa nessa situação que não tem como se manter, que não tem como se cuidar, é muito importante que pessoas ajudem, né? Mais um caso vindo de bombinhas, né, Natália? Exatamente. A gente relembra, né, o caso da dona Paula, que infelizmente acabou falacendo e todos os detalhes estão lá em vipsocial.com.br. Júnior, a gente recebeu imagens e informações de alguns internautas, né, aqui do VIP Social, informando sobre uma pastelaria que foi furtada na noite desta terça-feira. Já foi nessa madrugada. Foi nessa madrugada. E a gente vai trazer detalhes sobre esse caso, a gente vai colocar imagens aí na tela pra vocês. A imagem dessa pastelaria, mini pastéis, que fica na rua João Ricardo Rebello. Número 276, no bairro Perequem, em Porto Belo. De acordo com os proprietários, arrombaram por volta da uma da madrugada, levaram um notebook, máquina de cartão e aproximadamente duzentos e cinquenta reais e uma bicicleta. Informações de um vizinho que acordou com o barulho da ação do criminoso. Jaqueta azul, um criminoso de jaqueta azul fugindo em uma bicicleta que é lá da pastelaria, uma bicicleta vermelha a gente vai trazer imagens dessa bicicleta e todos os detalhes em vipsocial.com.br numa matéria já logo depois do jornal. Recebemos agora a pouco, né? Então a gente sempre reforça os nossos internautas que essa informação é em primeira mão. Exatamente. Tanto que a gente não teve tempo nem de configurar a imagem aqui pra vocês. Então a gente vai trazer mais detalhes agora daqui a pouquinho e vocês vão poder acompanhar tudo isso lá em vipsocial.com.br assim como todas as outras informações aqui. Parece que o Luan está na linha com a gente. A gente vai falar com o Luan então. A conexão melhorou, Luan? Boa tarde, Natália. Boa tarde, Júnior. Olha, a gente está tendo que improvisar por aqui, ó. Nesse momento eu estou em outro ponto do município de Tijucas. Eu traria uma informação direta do bairro Praça, mas agora estou aqui na região central de Tijucas, nas proximidades do batalhão da polícia militar, porque agora há pouco uma ocorrência aqui no bairro Praça, na rua Arapongas, nas proximidades ali do CD do Grupo Coque, que fica ali no bairro Santa Luzia, mas ali nas proximidades ainda no bairro Praça, uma égua foi encontrada, gente. Olha, em estado deplorável, com muitas dificuldades de saúde. A gente viu um animal bastante fragilizado, bastante desnutrido e além de tudo isso, ainda estava em trabalho de parque. Então, a gente acompanhou o trabalho feito pelo grupo de operações de resgate, que é o GOR, e também pela polícia militar. A gente tem as imagens aí desse resgate. O animal estava, como eu mencionei, bastante debilitado, com diversos sinais de maus-tratos. Os proprietários desse animal, e além dele, outros animais também estavam no local, ainda não foram identificados. A polícia já registrou um boletim de ocorrência e assim que o proprietário desse animal for identificado, aí sim ele será intimado por maus-tratos aos animais. Nós conversamos, Natália e Júnior, com o presidente do Grupo de Operações Resgate, que atuou aí no resgate desse animal, dessa égua que estava, como eu mencionei, estava em trabalho de parto já desde a última madrugada. Então, esse animal ficou amarrado, preso às cordas por várias horas. Desde a madrugada, então, esse animal estava sendo monitorado pelos moradores ali daquela localidade, que identificaram e perceberam os problemas de saúde que esse animal enfrentava naquele momento. Então, a polícia militar esteve no local, o grupo de operações de resgate também, com muito trabalho, quase duas horas de atividades. O animal foi resgatado, foi colocado na carrocinha que pertence ao grupo de operações resgate e aí o animal foi levado agora para o sítio de reabilitação que fica no município, aliás, que não pode ter a localização divulgada, mas que fica aí na nossa região, em municípios aqui próximos ao município de Tijucas. E aí, nesse momento, a gente vai seguir atualizando essas informações. Daqui a pouco, o pessoal que está acompanhando o Jornal VIP agora, corre lá para o site VIPsocial.com.br, matéria completa com entrevista e, claro, a situação desses animais resgatados, então, aqui no município de Tijucas, um trabalho feito pelo grupo de operações de resgate, que também contou com o apoio da Polícia Militar de Tijucas, Natália Júnior. Lembrando, esse caso aconteceu no bairro Praça, próximo à Rua Arapongas, e nesse momento, por problemas de conexão, nossa equipe se deslocou para uma outra área aqui, para poder trazer essas informações ao vivo para vocês. É assim que funciona, né? A unidade móvel 01 está lá no fundo, pessoal de casa que está acompanhando, a unidade móvel 01 está nas ruas, assim como as outras também, para trazer até você todas as informações do VIP social, é assim, informação em tempo real, Natália Júnior, volto com vocês aí no estúdio. Exatamente. Agora o pessoal que gosta de animais fica torcendo para que esse potro possa sobreviver, né? É isso aí, inclusive o nosso telefone vai ser colocado agora na tela, para que as pessoas possam participar com a gente. reforçamos, avisos, denúncias, reivindicações. Esse número aí, é embaixo aqui. A participação do nosso internauta é de fundamental importância. Se Deus quiser, final dessa história feliz, Natália, porque através de denúncias que veio, neste número que vocês estão vendo aí na telinha, nós conseguimos a tempo acionar também o GOR, o GOR rapidamente foi prestar auxílio a este animal que estava numa vala e agora sim conseguiram fazer a retirada, né? Para vocês terem noção da dificuldade do local, nem sinal de internet tem por lá. Exatamente, né? E o GOR que vem fazendo um bom trabalho nos resgates de animais, em geral, não somente cavalos, né? Em toda a nossa região, eles vêm atuando. Lembrando que o GOR não tem fins lucrativos, Júnior, eles são voluntários que realizam aí esse trabalho muito bonito, por sinal. Fechou, Natália. Ficamos por aqui nas ocorrências policiais. Todas as informações exibidas aqui estarão lá em vipsocial.com.br. Vocês podem acessar o site e ficar muito bem informados. A gente volta amanhã dentro do Jornal Bip com mais destaques do cenário do crime do Vale do Rio Tijucas à Costa Esmeralda. Uma boa tarde para todos vocês. Nos vemos amanhã. Eu sou o presidente do Jornal Bip com mais